Essa lindeza é o que a gente vai fazer hoje. Chip potato. Eu queria lembrar quem foi que me pediu para fazer. E eu demorei um pouquinho e acabei esquecendo quem foi. E eu assim, às vezes eu demoro, mas eu faço. Porque eu não esqueço, eu só esqueci quem pediu. Então me fala. Você que me pediu, que sugeriu, me fala. Eu te dou crédito porque merece, né? Olha que lindeza. Essa padronagem, chip potato, ela é muito fácil de fazer. Vocês vão adorar. Eu fiz no estruturador, mas você pode fazer blocos de tecido. Só unindo as tiras e aí criar vários blocos. Enfim, é uma delícia. Você vai amar. Eu sou Maria Antônia. Esse é o canal Costurando com cores na varanda. E é isso que a gente trabalha aqui. Nosso conteúdo é todo voltado para aproveitamento de pequenos retalhos. Patchwork, costura criativa. Porque tudo que a gente faz vira alguma coisa. Vira uma necessaire, vira uma bolsa. E são projetos assim, para iniciantes. Então, se você gosta, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. A técnica chip potato, ela é muito simples. Você vai trabalhar com retângulos iguais e vai. Primeiro, você vai unir dois aqui no centro pelo comprimento. Depois, você vai colocar. Vai colocar um aqui em cima, um aqui embaixo. Em seguida, você vai unir dois para formar uma tira maior e colocar nas laterais. E assim por diante. Você põe em cima, põe embaixo. Vai unindo um no outro para ir formando um tamanho que dê certo. E vai fazendo até chegar no tamanho que você quer para o seu projeto. Fazer o cálculo é simples. Você vai começar a calcular pelos do centro. Você calcula os quatro primeiros e os outros vão dando certo. Eu vou trabalhar com umas tiras que eu tenho de quatro centímetros de largura. E aí, eu tenho que descobrir qual é o comprimento que eu vou precisar usar para elas. Para dar o mais encaixadinho possível. Uma diferença é normal acontecer. Você vai refilando e vai acertando. Mas, a gente fazendo com cuidado, a gente consegue trabalhar bem certinho. Então, vamos lá. A minha máquina, ela tem uma margem de costura de meio centímetro. Então, tudo que eu estou falando aqui, se você tem a máquina doméstica, você aumenta para mais 25 milímetros de cada lado. Então, aqui, olha. Eu tenho uma tira de quatro centímetros. Eu vou unir uma à outra. Elas vão ser unidas. Então, elas vão passar de quatro para três e meio. Por causa do meio centímetro de cada uma na hora da união. Ou seja, eu vou ter essa largura aqui com sete. Então, eu vou cortar retângulos de quatro por sete. Porque a hora que eu encaixo aqui dá certo. E a hora que eu encaixo aqui também dá certo. Viu como é simples? O patchwork sempre faz isso com a gente, né? Quando você olha, ainda mais quando você olha pronta, você fala, nossa, como é que eu vou fazer? Aí, quando você vai analisar, em geral, é muito simples. Então, vocês entenderam? Você vai ver a largura, vai tirar uma margem de costura, só uma, e vai, e o comprimento vai ser o comprimento da união das duas. E aí, você vai, vai unindo, vai unindo e vai dando tudo certo. E sabe o que é legal? Se você gosta dessa técnica, você pode ter uma caixa e já guardar seus retânguloszinhos, todos já do mesmo tamanho, no jeito de montar. Tudo isso é interessante, né? Toda forma de armazenar, prática, é interessante. Eu estou gostando muito de fazer todos os meus blocos de patchwork já em cima do estruturador, sempre que dá. A chip potato não dá pra fazer. Eu vou fazer, mas vocês podem simplesmente ir unindo os tecidos. Dá certo do mesmo jeito. É porque eu estou apaixonada com o resultado quando eu faço direto no estruturador. Esse chip potato, eu estou fazendo pra gente montar na próxima aula umas cestinhas em forma de prato, coisa mais linda. Então, hoje a gente vai preparar o tecido. Na próxima aula, a gente vai montar a cestinha. Eu estou trabalhando da seguinte forma. Eu vou fazer um bloco grande, porque essa técnica fica linda dessa forma. Você pode fazer bloquinho, então você pode fazer um bloco grande. Mas, como vai ser uma cestinha, eu acho que um bloco grande vai ficar bem mais legal. Então, normalmente, eu faço o quê? Eu corto com folga. Eu vou precisar de um tecido de 22 por 22. Aí eu coloquei mais, eu coloquei 23 por 23, porque se precisar eu refilo. E eu marquei o meio. Tá vendo? Eu fiz um traço, marquei o meio. Porque essa técnica a gente começa no meio. Mas, pra evitar qualquer dúvida, eu vou primeiro unir os dois. Unir os dois no centro, pra encaixar eles no meio certinho. E aí eu continuo aqui em cima. Pra fazer esse cestinho, a gente pode, inclusive, se quiser, usar aquela forma. As you go. Como esclareceu minha amiga Mirta, significa conforme você vai fazendo. Que é ir pregando e já quiltando. Fica muito legal também. Se vocês quiserem, depois a gente faz outra. Porque eu tô pretendendo fazer uma coleção. E a gente pode variar. Eu vou usar o ponto 1,5. Coloca bem certinho. Eu unir as primeiras. Agora eu já posso vir pra cá. Eu encaixo certinho. A costura. Olha. A costura em um braço. Dobrei ao meio. Pra colocar bem encaixadinho. E eu vou firmar isso já costurando. Poderia colocar um alfinete. Mas acho mais fácil de ir direto pra máquina. Eu vou passar só uma costurinha de segurança em volta. Pra posicionar e continuar trabalhando. Pronto. Agora a gente vai colocar uma aqui. E outra em cima. Se sobrar um pouquinho. É por causa da margem de costura. Faz parte. Mas você vai conferindo. A menos que a gente trabalhe com polegada. Porque quando a gente trabalha com polegada. A gente tem condição de trabalhar com milímetro. Agora quando a gente trabalha com centímetro. É um pouco mais difícil. Mas isso aí não é problema. Pronto. O centro. Tá pronto. Agora a gente vai preparar a de cá. Vou colocar aqui um verde. Um verde. Um azul. Agora a gente vai unir. As que vamos colocar aqui. Vinca bem. Ajeita a costura. Já tá tudo engomado. Essa técnica é uma delícia. Aliás. Se vocês souberem de alguma técnica de patchwork. Que a gente não gosta. Que é enjoada. Me fala. Porque todas são maravilhosas. A gente se perde aqui. No meio do trabalho. No meio dos retalhos. Então a gente tá agora na segunda carreira. Na próxima. A gente vai precisar unir três. E vai aumentando dessa forma. Eu tô aproveitando. Essa linha. Pra manter no meio. Aí dê uma sobrinha aqui. Faz parte. Tá gente. Esse aqui. Um por esse. Um por esse. Então aqui ainda é dois e dois. A próxima carreira vai ser três e três. E se você for fazendo. Você vai aumentando essas carreiras. Quatro e quatro. E vai caminhando assim. Ou você cria vários bloquinhos. Mas é uma forma bem legal de guardar. De armazenar seus retalhos. Você já fica com eles. A hora que você tá assim de bobeira. Você vai lá. Porta. Eles já guardam uma caixa. Esse tamanho é lindo. Olha. Eu gosto muito de trabalhar com um tamanho menor. Sempre que der pra você tombar a costura. Se tiver a opção. Você tomba. Para. Para baixo do tecido mais escuro. Para evitar que dê sombra. Aquela história. A gente não consegue resolver tudo. Mas algumas coisas. A gente consegue amenizar. Não tá ficando lindo? Agora já vão ser três. Aí você vai unir três pra cá. Três pra cá. E nas horas vagas. Você pode fazer. Ficando com esses blocos prontos. Você pode ter a sua caixa. De pedacinhos desse tamanho. E você pode ir unindo. Pode ir unindo. Criando blocos. Aí quando você precisa. Os blocos já estão lá. No jeito. Prontinho. Eu adoro esse tipo de coisa. Porque tem momentos. Gente. Tem horas. Que eu gosto muito. De costurar sem pensar. Sem planejar. Olha aqui. Nós vamos colocar o de três. Vai sobrar um pouco. Então você mede aqui. E coloca essa parte. No meio. E aí o pouquinho que sobra. Sobra lá pra cima. E lá pra baixo. A mesma coisa. Marca o meio. E coloca aqui. Essa aqui já sobrou mais. Tá vendo? Essas sobras. Elas fazem parte da vida. A gente tem que aprender a trabalhar. Transformando os defeitos. Porque sempre dá. A gente tá trabalhando com detalhe. Tecido anda. Então você pensar em precisão. Você enlouquece. Olha aqui. Aqui sobrou um pouquinho. Aqui sobrou mais. Mas o meio tá certo. Então essa parte vai pra lá. Fica pra lá. Porque o meio tá no certo. Vai ficar lindo. Que aqui nesse modelo. É o que importa. Que lindeza. Aqui sobrou muito. Mas vai ficar por baixo. Mas os meios. Estão encaixadinhos. Então você quando for fazer essa técnica. Ou no estruturador. Ou fora do estruturador. Só unindo as tiras. Presta bem atenção. Na união dos meios. Porque o meio ficando certinho. A lateral não tem muito problema não. Eu estou usando nylon dublado. Isso aqui já é pra. Pro cestinho da próxima aula. Eu tô usando nylon dublado. Mas talvez a malha dublada fique bem legal também. Porque aqui atrás eu vou pôr tecido. Eu tô planejando o algodão cru. Apaixonei gente. Olha que lindeza. Ah fala sério. Fala sério. Pensa. Aí você faz colcha. Faz tapete. Faz uma vida inteira com isso aqui. Acho que até você fazer essa técnica com jeans. Deve ficar bem legal. Se você usar jeans de várias cores. Olha. Já tá quase. Na verdade. Tá praticamente. Porque só falta refilar. Eu fiz uma costurinha de segurança. Porque eu vou refilar. E pra refilar e ficar certinho. Tem que tá tudo bem preso. Ele vai ficar no final. De 22 por 22. Dá uma olhada. Nessa boniteza. Pra refilar. Eu usei minha régua quadrada. Tudo tem link na descrição do vídeo. Independente da régua que você usar. Você se guia. Por essas duas aqui do meio. A metade pra cada lado. Pra ficar certinho. E o seu trabalho ficar. Porque. O seu trabalho ficar bem enquadrado. Porque esse bloco. Ele é legal. Certinho. Ele não é pra entortar. Que nem aqueles outros que a gente adora. Esse é pra ficar certinho. E ele fica lindo. Não é fácil, gente? É muito fácil. E se tiver ficado alguma dúvida. Deixa aqui. No comentário. Que eu respondo. E deixa um comentário pra mim. Quando vocês deixam um comentário. Ai, o YouTube acha que vocês gostam de mim. E aí ele manda o vídeo pra mais gente. O YouTube pensa, né? Não elas gostam dela. Então mais gente vai gostar. Então deixa um comentário. Você vai me ajudar. Ajudar o canal a crescer. Prosperar. A gente se vê no próximo vídeo. Que nós vamos usar essas. Essa pecinha. Pra fazer uma cestinha. Bem abertinha. Quase um fracinho. Lindo. Aguarde. Obrigado.